Ainda bem que é verdade, ainda bem que é mentira A acupuntura em ó de mir, ainda bem que há quem vive em ó de seixere E se bem dá vontade, na rua espinha de peixe eu bem sei A sergala super boque, a volta ao mundo pelo cabo de São Roque A volta ao mundo pelo cabo de São Roque Ainda bem que é para breve o festival, ainda bem que amanhã É o ciclorama, o campeonato do mundo no primeiro programa Ainda bem que apostei no Totobola Todos os dias são santos Na rua espinha de peixe eu bem sei A sergala super boque, a volta ao mundo pelo cabo de São Roque A volta ao mundo pelo cabo de São Roque Ainda bem que é para breve o festival, ainda bem que amanhã É o ciclorama, o campeonato do mundo no primeiro programa Ainda bem que apostei no Totobola Todos os dias são santos Dona, no, 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 no Tchau, tchau. Tchau, tchau.